Ontem aconteceu o primeiro jogo da Discordia do BBB21, então bora de resumão? Mas vou logo avisando que é resumão mesmo, porque teve muita fala sem sentido, falaram demais, enfim. Então vamos de resumão. A brincadeira era assim, os participantes tinham que apontar canceladores. É aquela pessoa que se porta como juiz e diz o que é certo e errado, mais parecido com o que o Filk e a Lumena têm feito. E é claro que o Thiago começou pelos emparedados, vamos aqui pra thread. A Keiline disse que o Lucas e o Nego Di eram os canceladores. Depois o Rodolfo disse que era a Lumena. Sarah disse que era a Lumena e o Filk. Pense igual eu a Sarah, hein? Depois a Lumena acabou retornando e disse que os canceladores eram Rodolfo e Sarah. Até que chegou a vez da Juliette e ela fez uma pergunta memorável. Tem que estar aqui? E aí foi uma piada, todo mundo riu. Aproveitando que a gente tá na Juliette, bora falar dela. Por ela ser advogada, todo mundo imaginava que ela teria o dom da fala, o dom de se comunicar. Mas isso já ficou claro que ela tem muita dificuldade em fazer. Inclusive nas conversas que ela teve durante e depois do jogo da Discord, ela deixou isso bem claro. Que ela não consegue ser entendida. E num programa de convivência, onde o diálogo conta muito, isso dificulta muito a interação dela com a casa. E um outro problema que a Juliette tem... Deixa eu procurar aqui as palavras, porque... Eu não sei se é sem noção ou sem ser um call. Só que essas duas expressões, elas acabam soando como proposital. Como se a pessoa tivesse feito de propósito. E a Juliette não, ela é desligadona de tudo. Por isso que ela já passou por muitas situações. Só que ela ouve. Às vezes as pessoas chamam a atenção dela, a própria Carol Conká, o próprio Filke. E falam de uma maneira com ela que ela aceita. E ela sempre se coloca nesse ponto de errado. Depois de ela perguntar quem era, que tinha que estar ali na sala. Com muita dificuldade, falando nada com nada. Ela apontou o Lucas e o Filke. Chegou a vez da Carol e ela apontou o Lucas e a Juliette como canceladores. O Lucas devolveu e disse que a canceladora era a Carol. Foi aí que começou um diálogo bem tenso, ao vivo. Isso na Globo ao vivo, hein? Eu tô achando engraçado o bebezinho chorando. Não respeita, é um abusador e acha que eu não tenho que explodir? Que mulher não explodiria? Isso aqui é só um trecho do que foi. Porque foi muito, muito pesado. Aí aqui tem a repercussão. Você tem noção que a Carol chamou o Lucas de abusador pra milhões e milhões de brasileiros? Isso é muito pesado. Vamos lá. Aproveitando essa parte. É fato que o Lucas errou. Quem assistiu o meu vídeo aí da última festa africana, de herança africana, entendeu. Muita gente tá comentando que só agora entendeu porque o BBB tá desse jeito. É óbvio que o Lucas errou e errou muito feio. O problema é que a Carol tem pegado muito pesado, muito pesado. E as coisas que ele fez lá na festa não justificam o que ela tem feito com ele. Tem ficado pesado assistir. Pra quem fica vendo o pay per view, é ruim. É energia pesada. É muito ruim ficar assistindo. Então por isso que tem muita gente dizendo que já passou do ponto do entretenimento. Porque passou. Tá muito, muito pesado. Não é à toa que a Carol tá sendo cancelada aí, né? Depois disso, o Thiago encerrou na Globo e foi pro per per view, pro multishow, enfim. Pra quem tem acesso ao 24 horas. Aí o Caio apontou como cancelador o Lucas. Ele também falou que o rapaz está cancelando a si próprio. O brother ainda elogiou o Mena e o Carol por cancelarem as atitudes e situações erradas. Tá vendo como já foi pra outro caminho? O Caio, ele tem tudo. Ele tem carisma. Ele com o Rodolfo é uma dupla que chama a atenção de muita gente, que repercute. Porém, ele tá tomando um caminho, como o Thiago disse ontem, de perdedor. Ele disse que quem não se manifesta da forma correta no jogo da Discordia, geralmente não ganha. E é uma verdade, né? Eles sempre têm essa mania de pegar o adjetivo que o Thiago coloca e transformar em algo bom. Bom, a Karine mesmo, quando começou o jogo, ela perguntou se era algo ruim ou bom. Aí chegou a vez da Carla apontar quem era o cancelador. Ela apontou que era o Lucas. Deu as justificativas dela. E aí o Thiago cobrou ela, dizendo que se era só aquilo mesmo. Que, na verdade, o público sabia que não era só aquilo que ela pensava. Ou seja, falando do Fiuk. E ele insistiu, 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 insistiu. E a Carla falou, não, é só isso mesmo. Tem certeza, Carla? A gente já sabe, a gente só quer ouvir de você. Ela falou, não, tenho certeza, é isso mesmo. Tem até as aspas aqui, ó. Se você não quiser falar, vai custar cara pra você. Nós sabemos a resposta. Eu vou estar aqui terça que vem. Vocês eu não sei. É, eu não sei se foi o dia, mas ontem o Thiago estava meio diferente mesmo. Parecia que não é aquele Thiago que a gente conhece. E geralmente quando ele vai pegar mais pesado, pelo menos no ano passado era assim, né? No jogo da Discord, ele avisava, olha, hoje eu vou pegar mais pesado porque não é dia de brincadeira, enfim. Eu acho que o único que teve coragem assim de dar uma brincada com ele antes de falar foi o Arthur. Mas ele deu uma resposta rápida e não repercutiu como o Thiago gosta de fazer com os participantes. Depois a Pocah disse que o cancelador é o Lucas. E ela ainda disse que se sente manipulada por ele. Para o Arthur, o cancelador foi o Lucas. E a segunda opção foi a Juliette. Pois é, tá aqui uma coisa pra me lembrar. O Arthur sempre rindo com a Juliette cancela a mulher, vai entender. Depois foi a vez da Camila que disse que o cancelador é o Lucas. Ela falou que o rapaz faz o papel de vítima. Vamos lá, já falei isso algumas vezes, mas vou repetir. Esse enredo de a pessoa fazer alguma merda ou ser, enfim, e depois voltar como vítima, acontece em todo o BBB. Em todo o BBB. Aconteceu com o Pryor, se eu não me engano, com o Pyong. Só que o problema é quando é desproporcional. Não é à toa que alguns dias atrás o Lucas era odiado por todo mundo, inclusive pelo público. E isso foi pecando tão pesado, tão pesado, tão pesado, que acabou ajudando ele nesse papel de vítima. E vítima consegue ficar porque ele tem o coitadismo. As pessoas ficam com dó, é o coitado. O Lucas vai ficar o máximo possível se ele for contra muita gente. Para Thaís, o cancelador é o Lucas. Ela também mencionou a Juliette. Para Nego Di, o cancelador é o Lucas. Ele também mencionou a Juliette e Sarah. Tá aqui um tweet do Rafinha que eu achei muito bom, cara. O Nego Di justificou que a Juliette fez uma brincadeira que ele não gostou. Digo Nego, comediante. Tá, o que tá mais que claro é que o Nego tem um personagem. O que a gente precisa descobrir agora é se o personagem comediante fora do jogo é o personagem. Ou se o personagem que tá dentro do jogo é o verdadeiro Nego. Ou ele criou pra entrar no jogo. Se você vê as piadas que ele fazia pra muitas redes sociais, é outra pessoa. É outra pessoa, não tem como discordar. Para a Vi Tube, o cancelador é o Lucas. Ela também mencionou a Juliette. Para o Projota, o cancelador é o Lucas. Ele falou que se sentiu manipulado pelo rapaz. O cantor também falou que dói ver alguém mencionando a Lumena como canceladora. Cara, eu acho que o Projota, ele pegou, assim, um rumo errado. Eu acho que... Eu até me questionava se aquilo que o Thiago falou no confessionário pra ele no vídeo anterior se ia mudar o jogo de alguma forma. E tá mudando, tá mudando o jogo do próprio Projota. O Chico Barnard já disse que ele entendeu errado o recado do Thiago. Legal pro jogo, né? Mas agora a gente vê um outro Projota se formando. Pro João, o cancelador foi o Lucas. Ele também mencionou a Juliette. Quando chegou a vez do Acrebiano, foi bem curioso. Porque além de cancelar o Lucas, falou que também se sente manipulado. Mas quanta gente sente manipulado pelo Lucas, gente? Sabe o que é engraçado? Que todo mundo fala mal do Lucas, que ele é um cara ruim. E como um cara ruim, que muita gente tem questionado até o talento do garoto como ator. Como um cara ruim, como um ator ruim, consegue manipular? Vocês, que já são adultos também, véio, véiaco. Fica a pergunta, né? E depois o Acrebiano também chegou a cancelar a Camila. E a desculpa foi que ela tinha votado nele. E aí começou uma discussão. Porque a Camila falou assim, ué, como que você sabe que eu votei em você? Sendo que eu não falei pra ninguém. Você estava no confessionário? Ele falou, não, eu contei. E aí começou uma briga sem sentido. A briga de votos que a gente vê em todo, todo, todo o BBB. E aí no final das contas, a Camila falou assim, eu votei em você mesmo e votaria de novo. Inclusive você não votou em mim? Por que você está reclamando que eu votei em você? E aí ele meio que ficou sem palavras. No final das contas, os dois prometeram se votar. Depois que acabou o joguinho, o Lucas pediu a palavra, né? Porque ele foi o mais citado. E ele pediu desculpa de uma maneira que eu achei muito engraçada. Olha, tudo que vocês estão falando aí é verdade mesmo. Eu errei, tem que arcar com as consequências. Só que ele também chegou a comentar assim por cima. E a forma que isso estava sendo retornado, respondido pra ele, era desproporcional. Tem coisa que foi tão pesada que eu tenho medo de comentar aqui pro YouTube não colocar o vídeo no amarelo. Porque foi muito, muito pesado esses últimos dois dias com o Lucas na casa. Depois a Juliette chegou a falar, porque ela foi a mais comentada depois do Lucas, né? E ela disse que ela tem sim esse problema de comunicação. Que ela foi pro BBB achando que ela estava indo pra Disney. E ela viu que a realidade não é essa e que a partir de agora ela vai aprender a falar e agir como se estivesse no BBB. Vou logo avisando que eu posso ter esquecido de alguém nessa lista de cancelado. Mas eu esquecia porque provavelmente não foi relevante o que a pessoa falou. E aliás, são muitas pessoas, né? 20 pessoas pra falar. Mas eu peguei aqui um resumo que o Wall fez agora há pouco. Sobre como foi essa repercussão depois do jogo. No jogo, o Gilberto, um dos canceladores dele, foi a Pocah. E acredite se quiser, foi por causa de arroz. Durante o programa, a justificativa do Brother foi que a Pocah poderia ter tido mais cuidado em uma conversa sobre a quantidade de arroz que o Gil teria colocado no prato. Aos prantos, a Carioca questionou. Você conversou comigo? Você me abraçou? Você mandou beijo pra mim. Você conversou comigo? Gil, por quê? Depois dessa conversa da Pocah e do Gil, eles acabaram se desculpando. Só que a conversa não terminou por aí. Mais tarde, o Gilberto te foi dizer pra Sarah que a Pocah era uma planta. Abre aspas. Foi ficando estranho. Ela me dá patada e fica dormindo o tempo todo. Porque é uma planta. Fica dormindo o tempo todinho. Mais tarde, a Sarah foi conversar com o Lucas. A Sarah foi o único que defendeu o Lucas durante o jogo. E tudo isso chamou muita atenção. Eu acho que a Sarah entendeu que embora o Lucas tenha errado, o que estão fazendo também tá errado, né? Já no meio da madrugada, a Carol, em uma conversa, chegou a comparar o Lucas com o goleiro Bruno. Eu ainda não consigo entender como a Carol não entendeu que o bagulho tá em um tamanho que já tá difícil. Abre aspas. Tudo que o povo quer ver é esses caras folgados se ferrando na mão de uma mulher. Aí tem uns que vão apoiar, né, gente? Vamos lembrar que o goleiro Bruno tem fãs. Quando a gente sabe disso, a gente relaxa. Chega num ponto que não dá mais pra comentar, né? Porque a gente tava pedindo entretenimento, a gente tava pedindo treta, só que já tá num nível criminal, véi. Tá muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Hoje tem eliminado. Assim que sair eliminado lá na Globo, sai um vídeo com eliminado em um minuto aqui no canal. Então não perca, ative as notificações, se inscreva e também deixe gostei. Valeu pela companhia, seja membro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho